Vários têm sido os impactos do Covid-19 no mundo ou em diferentes setores, pelo que a Federação Africana de Jornalistas realizou um estudo para saber como esta doença está a afetar o setor. Sob a sigla Jornalismo Africano diante da tempestade pandémica, o relatório mostrou que os programas dos governos africanos para responder ao impacto econômico da pandemia tiveram impacto negativo no setor da mídia e que carecem de apoio adequado dos trabalhadores dos mídias. Este resultado representa 57% dos membros da Federação que apontam em particular medidas de quarentena que impediram os jornalistas de fazerem o seu trabalho. Pelo que os entrevistados condenaram a inércia dos governos no apoio aos trabalhadores do ramo e mais de 50% disseram que o seu governo não havia empreendido nenhum esforço específico para aliviar o impacto físico do vírus nos locais de trabalho da mídia. Entretanto, 75% dos entrevistados disseram que as diretrizes do governo sobre o distanciamento social resultaram em uma grande revisão das condições físicas de trabalho dos jornalistas. O relatório aponta ainda que apenas 20% dos governos abordaram especificamente a crise da mídia e que em quase todos os países, jornalistas freelancers foram deixados de fora de todas as negociações e planos. Finalmente, o relatório lamenta a paralisia dos empregadores da mídia ao propor alternativas para salvar a imprensa e pede aos sindicatos que liderem o caminho na criação de campanhas para proteger os trabalhadores e os empregos da mídia.